Determinação, superação e fé. Essas três palavras definem o nosso grande amigo Zezé. Ele que no último dia, 21 de junho, estava pedalando num domingo pela manhã e acabou sofrendo um acidente. E hoje nós vamos conversar com o Zezé para saber um pouquinho mais a respeito dessa história. Eu vi a carreta vindo, eu tenho um espelho na bicicleta, um espelhozinho pequenininho. A carreta vindo, então saí para fora no acostamento. Aí estava indo tranquilo, bem de boa quando eu vi, me deu estou, a carreta pegou e acabou causando a amputação da minha perna, perdi minha perna, quebrei a esquerda, quebrei a clavícula aqui. A hora que eu estava caído no chão, que eu vi minha perna daquele jeito e eu sabia, a repressão minha que eu morri, porque estava muito quebrado. A gente começa a lembrar cada detalhe ali da gente, começa a valor para tudo. Lembra de tudo, passa um filme na cabeça da gente. Hoje a gente pode dizer que o Zezé já está bem. Não diria completamente curado, porque ainda precisa dos reparos, né Zezé? Não podemos esquecer dessa parte. Precisa ainda tirar pontos da outra perna, mas a prótese já está no lugar, você já está andando normalmente. Isso, pensa no autor trabalho também, Zezé. Estou pensando logo, logo, só não contei ainda, porque tem que usar meio direto a amuleta, para poder adaptar bem a perna, como eu estou com a outra machucada ainda. Então eu acabo mancando, então tem que andar com a amuleta para poder firmar bem, para pegar a segurança. Mas eu creio que semana que vem já, em nome de Jesus, estou trabalhando lá, sentadinha, tranquila, de boa. O meu limite, né? Zezé, eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para todas as pessoas. A pessoa que está na sua casa, está nos assistindo agora, está meio desanimada, está meio triste, por um motivo ou outro. Você que passou por todo esse procedimento aí, questão de segundos para acontecer, você saiu bem de casa, e de repente acabou voltando numa maca, indo direto para o hospital, ficando dois meses internado no hospital, passando por todo esse processo de saber que perdeu a perna, essencial para todo mundo, e para o Zezé também, que trabalhava em pé todos os dias, uma mensagem. O pessoal que tem braço, tem perna, se é gordo, magro, dê valor para o seu corpo, para a sua família, visita a sua família, não deixa que aconteça, só depois que aconteceu um acidente grave, para você começar a lembrar e dizer, para o dia de ser diferente. Seja hoje, com todo o corpo que Deus te deu, não pode ser gordo, magro, não interessa. Seja firme e nunca reclame da tua vida. Rita Martini, para a RNV Rádios.